Olá, queridos! Hoje nós vamos viajar para o Caribe. Eu vou mostrar um pouco da ilha de Cocoquei, que fica nas Bahamas. Eu vou mostrar um pouco. Eu vou mostrar um pouco da ilha de Cocoquei. Eu vou mostrar um pouco da ilha de Cocoquei. Eu vou mostrar um pouco da ilha de Cocoquei. Eu vou mostrar um pouco da ilha de Cocoquei.